Oi, oi, eu sou a Rafaela Suzin, editora do NSC Total. Este é o podcast S105 Minutos, onde você fica sabendo das principais notícias do nosso Estado. Vamos aos destaques desta terça-feira, 6 de setembro de 2022. O número de candidatos a deputado federal que são milionários em Santa Catarina é duas vezes maior do que o de mulheres que concorrem ao mesmo cargo. Os dados são do Tribunal Superior Eleitoral e mostram que 63 candidatos possuem mais de um milhão de reais em patrimônio. Desses, 48 são homens e 15 mulheres. Os dados mostram também que a média de bens de candidatos homens é 30% maior do que a média de patrimônio de mulheres. E agora vamos para uma matéria exclusiva do colunista Anderson Silva. Em delação premiada, duas empresárias disseram que o plano de saúde dos servidores de Santa Catarina foi usado para corrupção milionária. A investigação faz parte de uma fase da Operação Alcatraz. Irene Rã e Paula Coelho disseram que o esquema consistia no superfaturamento do contrato de operação do SC Saúde. O valor superfaturado seria então dividido entre pessoas com altos cargos no governo e outros indicados por eles. Um dos agentes públicos, segundo as empresárias, teria repassado quase 7 milhões de reais entre 2013 e 2017 através de uma empresa de fachada que emitia notas de serviços falsos. E uma história triste que comoveu a região do Vale do Itajaí e também do norte do estado. Mãe e filha foram encontradas mortas após desaparecerem em Rio dos Cedros. As duas saíram para ir ao supermercado no último sábado, 3 de setembro, quando não foram mais vistas. O carro da família foi localizado submerso no Rio, dois dias depois do desaparecimento. A polícia chegou ao veículo após ver marcas de pneu que indicavam uma saída de pista. Liz Pazeiro, de 6 anos, foi encontrada morta já na segunda-feira dentro do veículo. A mãe, Cláudia Tambozete, foi localizada nesta terça-feira. Elas são de Jaraguá do Sul. E agora vamos falar de 7 de setembro. As principais cidades de Santa Catarina celebram os 200 anos da independência do Brasil com desfiles cívico-militares nesta quarta-feira. Os eventos vão reunir membros das Forças Armadas, de órgãos de segurança e também grupos civis. O principal deles será em Florianópolis, com previsão de se deslocar com ao menos 28 grupos por toda a beira-mar continental, a partir das 9 horas da manhã. O Exército Brasileiro comunicou que suas tropas participarão dos desfiles da cidade-sede de aquartelamento. As Forças Armadas também participarão com membros da Marinha do Brasil e da Força Aérea Brasileira. E para finalizar, uma história que viralizou aí nas redes sociais. Um morador de Palhoça denunciou que foi recusado por uma empresa devido à idade. Ele tem 45 anos. Após enviar o currículo para a RHI Gestão de Pessoas, recebeu a resposta de uma especialista em recrutamento que dizia, abre aspas, A mensagem causou revolta em Carlos Augusto Luquetti Jr., que aplicou para a vaga de auxiliar de estoque em São José. Ele recebeu o apoio de 2 mil usuários do LinkedIn que responderam à postagem. Carlos disse que ficou muito chateado com a resposta. Esse foi o SC em 5 minutos, o podcast do NSC Total publicado de segunda a sexta-feira. A produção é minha, Rafaela Suzin. A coordenação é de Carolina Marasco e a edição de som de Luísa Monteiro. Essas e outras notícias você pode conferir em nsctotal.com.br. Até amanhã, tchau. Até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri